Nosso querido Zuzu também sempre trazendo informações, sempre ele traz o lado B de jornalismo. Kalina traz as notícias apocalípticas e Zuzu aquilo que está bombando no site Natobinha. Perfeitamente. Não é isso meu querido Zuzu? O que está rolando no Natobinha? Assim como o Rogério Morgado que trouxe aqui uma exclusiva que decepcionou a população. E os ouvintes, eu tenho uma amizade com Medina. Medina foi proibido de levar a esposa, namorada, para as Olimpíadas em Tóquio. Porque a COBE, a Comissão Olímpica Brasileira, falou que você não vai poder levar. Levar mulher no Jogo Olímpico? E aí eu te falo, vale a pena levar mulher? Não. Não sei. O Medina mandou um vídeo para a gente mostrando os bastidores de Tóquio. Ah, é? Graças ao Renato Albani, eu tenho aqui esse vídeo, vamos mostrar aqui. Renato Albani. Como é que é, quem tem curiosidade para saber como é que fica lá nas Olimpíadas. Bom, isso é Zuzu. Você viu, profissão? Exclusivo? Exclusivo, pode mostrar. Vai lá, Medina, mostra para a gente como é que é. Bom dia, galera. Olá, Pão. Chegamos. Ações. Olha a base. A gente toma café, almoça, janta. A Ítalo, Tati, Silvana, não sei o que mais. Eu. A gente tem a base aqui que treina. Bem ruim, né? Que é bagunça. Horrível. A estrutura é horrorosa, né? É bagunça. Uma cama para as pranchas. E a cama. Nas horas vagas. O cara fica avulso, jogando videogame igual o Alba no linhagem Geek. É isso mesmo. E aí tem um detalhe importante, que não sei se você conhece, Emílio. A gente vai mostrar agora, que é a privada Totó. Chama-se Totó. É uma grande marca de privada. Daqui a pouco vamos para o treino. Boa, ele vai mostrar agora. Esta é uma privada, que custa em torno de 1.500 dólares, que ela dá uma... Dá uma lavada na tobinha. Na tobinha. Na tom aquecida na nave. Então, mesmo ele sem a Yasmin Brunet, ele vai estar com a toba livre para fazer e representar. Você viu a história da tal de cama de papelão? A cama de papelão, não vi. É, meu amigo. Cama de papelão para evitar cama antissexo, para os caras estarem focados. Então, eles estão ali na rédea curta. Não pode dar um cutuco. Não pode dar um cutuco. E aí, Yasmin Brunet... Como se só fizesse na cama, né? E só para complementar, Yasmin Brunet, até para quem está escutando a gente, ela sofreu um golpe, que quando ela foi no aplicativo de comida, que eu não vou citar o nome, o cara foi passar na maquininha, era mais ou menos uns 7 reais, o cara passou 7.900. E ela tomou um golpe. Só aí, notícias inúteis. Gossip do Zuzu. É isso, gossip. Vem inúteis. Vem inúteis, mas porém, se você quiser saber mais curiosidade, a gente vai. Mas quem tem uma notícia muito boa... Eu sabia que tem surf na Olimpíada. Tem surf e talvez skate. Pesquepague esse ano. Pesquepague também. É a Olimpíada do Pesquepague, a gente já faz no Brasil para chapa tênis também, né? E a sinuquinha do Zambi? A sinuquinha não tem ainda, estamos querendo. A sinuquinha como modalidade olímpica, eu e Baianola de Maué, vamos.